Eu estou! Oh, moço barco! Pessoal, peço desculpa, isto foi muito gráfico. Bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Rix e o meu mano hoje trago-te aqui mais um react de música. É verdade. Hoje vamos ouvir Johnny Hooker. Este artista eu ouvi há pouco tempo atrás. A música que vamos ouvir é recente, nesta altura em que eu estou a gravar este vídeo. A música chama-se Cuba. Vamos ouvir. Eu gostei de conhecer o Johnny Hooker, pessoal. Primeira vez que eu ouvi a música do Johnny Hooker, gostei. É sedutor. A música é assim, pessoal. É universal. Tem muitos significados a música. Tem um bom beat. Gosto dos teus óculos, mano. Incrível. Tô com brega-funk. E há existem vários tipos de fagos, pessoal. Oh. Aí ele está com os dois. Que grande. Oh. Está com o homem igual a mulher. Johnny Hooker. Safadão. Quer fugir, mano. Que engraçado. Boa música. O som é na loucura. Indo para Cuba. Gosto do facto de que o Mano usa instrumentos na música dele. Instrumentos, actual instrumentos. Mesmo instrumentos de facto, não é? Instrumentos. Instrumentos. Muito bom, mano. Gostei. Johnny Hooker, pessoal. Eu ainda estou a conhecer o Johnny Hooker. Tem várias músicas que eu não conheço. Portanto, deixa-me aí algumas músicas embaixo nos comentários. Se tu souberes. E gostares do Johnny Hooker. Recomenda-me aí algumas músicas para eu ouvir e conhecer. E, meu Mano. Aqui da minha parte. Fico por aqui com este vídeo. Espero que tenhas gostado. Comenta. Deixa-me um comentário embaixo. Diz-me o que é que tu achaste. Comenta aí qualquer coisa. Que eu leio todos os comentários. Agradeço a tua presença e a tua interação. Inscreve-te no canal se ainda não és inscrito. Passa pelo canal do Johnny Hooker. E ouve a música dele lá. Ouve também nas plataformas de música de streamings. Digitalas. Mais variadas do sistema que existem. E, meu Mano. Passa no meu canal também. Vê os meus outros vídeos. E, olha. Aqui da minha parte. Inscreve-te se ainda não és inscrito. Like. Muito like. Deixa like. Ativa a sineta das notificações. E eu vejo-te aí. Num próximo vídeo. Fui!